A nossa reportagem está aqui na RO387, depois da subestação de energia da Ceron, aí aproximadamente uns 200 metros. O condutor da picape-estrada é o James Galina. O mesmo, ele mora em Cacual, no bairro Princesa Isabel, na rua Guaíba, número 1717. A passageira, a sua namorada, é a Daiane Ramos Borges. O carro veio aí a capotar e o condutor foi conduzido ao hospital Ananeta em estado de coma.